Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web estou aqui com mais um vídeo esse vídeo rumo a casa da nossa amiga dona Cleodiane a família do Jatobá dizer que esse vídeo é para uma prestação de conta da nossa amiga que mandou os móveis espero que o moço já esteja aqui se não vamos esperar aguardar né porque eles até me disseram a loja disseram que estava já tinha até saído para cá para a região então vamos esperar aguardar um pouco se não tiver por aqui ou se tiver já entregado também a gente vai gravar lá na lá já dentro de casa já estão lá na casinha olha só casinha não uma casona né já estão lá e aqui agora a casa de palha vai ficar só na história né olha só olha só o caminhão já está para ali ó ali tem um caminhão ali que deve ser o caminhão da loja né que vem de Esperantina Piauí e olha só meus amigos estamos aqui chegando cheguei aqui o carro da mudança está ali esperando viu eu não sei se a família Jatobá tá em casa que esse carro tava mais na frente olha só mas a porta tá aberta né vamos lá e tudo bem a Dona Clodiane já já deu um sinal da colar viu olha só vamos lá ver se o caminhão vai entrar aqui eu não sei tiraram aqui um barro e fizeram aqui uma passada Dona Clodiane e como é que você tá tá bem eu tô bem minha amiga amiga e você como é que você tá parece que tá só hoje não tô na luta sozinha então colégio a Fátima a Samara e a Cristina não tá não se encontra aí hoje vai ser um vídeo só com a nossa amiga Dona Clodiane só eu mesmo eu falei para você que você viesse aqui a menina não está aqui para o colégio exatamente o rapaz pode entrar é melhor é né a entrega de móveis para nossa amiga Dona Clodiane dizer é né tá na luta aproveita né meus amigos pode descer aí viu pode descer passar aqui por trás olha olha só que vai dar tudo certo tá bom aí tá meio ruim gente porque ontem eu trabalhei ó eu botei ali essa aqui tá porque aí tem muita lama muita lama espalhou o barro ali sozinho aqui a minha pessoinha mesmo espalhou que barro o barro dali da frente da casa foi eu você espalhou sozinho o barro eita mulher guerreira amos aqui é aquele ditado é a família toda com muita vontade com muita vontade de trabalho vamos derrubar a casa olha só você fica triste com isso não vai ser preciso derrubar vai ser preciso derrubar vamos embora gente para casa vamos entrar lá para casa da nossa amiga Dona Clodiane ficou para trás a casinha velha a casinha velha oh meu Deus ficou para trás agora eu gostava agora nova casa agora nova casa nova vida e dizer muito obrigado por nossos amigos está chegando olha só isso aqui é uma obra da nossa amiga Dona Clodiane olha só só ontem aqui eu estou aqui dentro de espalhar o barro porque está tomando a frente da casa está tomando a frente da casa aqui serrapeza que está iniciando aqui um jardim eu adoro plantar a nossa amiga Dona Clodiane lembrando que ela gosta muito de planta né de plantar vamos esperar os rapazes trazer os móveis eu não sei como é que vocês vão trazer móveis montados eu não sei porque eu já avisei que aqui também não tem energia ali tem uma panela no fogo feijão feijão cozinhando feijão né é o feijão breve quem sabe fazer uma cobertazinha aqui ó Dona Clodiane quem sabe se Deus possa me ajudar esse povo porque aqui pega muito sol à tarde assar aqui para fazer um pilarzinho a lenha já pensou pisar os limpos também eu vou cozinhar com lenha cozinhar com lenha e lá vem e está vindo chegando aí os o morros que a gente já falou em outros vídeos eu vou tirar bem aqui as coisinhas aqui as casas dentro de fora tudo delicioso assim vai dar tudo certo não vai menino? vai dar tudo certo olha Dona Clodiane viu aqui é a família do City Jatobá você ouviu falar do City Jatobá? estou ouvindo falar agora é o City Jatobá viu cama de solteiro são três camas de solteiros olha só aí para aí rai duas camas para aí é rai duas camas a Dona Clodiane aqui já começou aqui a organizar as coisas aqui em cima do balcão olha só está na luta né? eu gosto demais tomar um café tomar um café com a Dona Clodiane viu? olha só o Lai já chegou já está tem um bolo hoje estou triste tem um biscoitinho está no bolo vai aparecer agora para a semana santa com fé em Deus com fé em Deus vai aparecer bolo para a semana santa né? vai aparecer sentar você tem que tomar café se está bom tá bom né Lai tá quer um golin? eu vou querer sim um golin aqui tem eu estou rindo coisa que eu gosto muito aqui é coco coco você quebrou coco aqui olha só coco eu gosto muito de chupar esses cocos aqui ó coco babassu coco babassu que é da nossa região mesmo viu? e é bom com café coco me dê um coco aí para você ver é bom com café ele é bom com café o coco aqui ó é ótimo é ótimo chupar ele com café é ótimo humm é bom aí você já está agora na pia não o seu Moisés veio mas aí deu errado ele no buraquinho da porta porque deu minador minador ele no buraco minador? as bênçãos de Deus foi encarrar ali seu Francisco que aí deu minador o buraquinho logo encheu de água aí não tem como ele se encarrar mais não mas eu acho que tem buraco por lá para fazer para jogar a fossa né? o rapaz veio carro lá até aqui buraco no fosso e aqui tá cheio da água não tem como fazer a fossa lá não tem não só se esgotar mas nem isso mas lá eu achei que era boa aproveitar aquele buraco para fazer a fossa é o que eu disse para eles né Francisco já tá carrado porque eu até no saraí o buraco daquele deu muito trabalho para o seu Sebastião carnal muito trabalho sofreu muito você acha que tem como secar ele e dar certo para a fossa? eu acho que sim você diz uma coisa aí que você entende o seu laio olha só montou a janela ficou bom? já andou? deu uma clareada aqui né? eu lavo ela aqui ela clareia a janelinha entre o vento olha só adorei adorei a janela da minha casa aliás tudo que vem para mim eu gosto tá bom demais é isso aí é bom demais e os meninos estão pegando mais móveis ali viu está chegando cama viu? são quatro camas a nossa amiga que mandou as camas está nos assistindo nesse momento dizer muito obrigado para nossas amigas não tem energia isso isso é aqui a gente já tem duas aí não? tem mas não vai nem aqui? essa outra não vai nem aqui? é é é aqui nesse quarto aqui ó não é aqui ó aqui me perdi agora né? o menino a emoção a gente já se perde você está emocionado é? eu estou agora a sua cama está chegando ali é é é uma cama bem grande mulher para você dormir bem estiradona de cama viu? é aí você chega na cama você se joga na cama e se estira viu? que maravilha que maravilha aqui já está tudo essas cortinazinhas que está o pan olha só olha aí olha o tamanho dessa cama olha aí olha o tamanho dona Criudiane é gente é muito grande viu? cama grande viu? aí bota aí gente depois tira todos esses cascos depois aqui já está cheio de rede depois ela ela vai ela ela vai arrumar vocês vão colocar os pés né? os pés e deixar normalzinho é depois ela arruma vamos terminar aí a luta vamos terminar o que? terminar logo a luta viu? eu vou levantar aqui eu estou em casa vamos embora sentar sentar tomar suco com a dona Criudiane já estou com fome eu já estou trabalhando você está trabalhando né? eu não me acerto não mas um dia eu passo o café e vou arrancar a maca e vou limpar em uma cor e outra de jeito eu estou limpando já para ir da casa deixar limpo tá bonito aqui as nossas amigas já falaram que aqui vai ser um novo sítio um sítio Jatobal o nome do sítio já até falar já falaram o nome do sítio sítio Jatobal viu? gostou do nome? a família do Jatobal vai morar no sítio Jatobal você entendeu? a dona Criudiane está iniciando o sítio quem sabe daqui a uns dois três anos mostrar aí as suas plantas suas plantas futil fique botando já caju com já dando a safra coco exatamente 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 também aqui eu plantei agora nos pés de acerola que é uma fruta jatobal também tem que plantar mais uns três pés jatobal uns três pés de jatobal né jatobal ele não precisa plantar ele nasce assim por conta se plantar eu acho que dá certo né acho que dá maranja que eu gosto de laranja pois pronto é fazer um sítio fazer um sítio aí é nativo né mas só que ele ele bota as frutas e a hora que a gente plantar mesmo o caroço ele nasce também eu acho que é muito difícil nascer pede de jatobal é difícil nascer mas ele nasce se ele nasce não mata porque ele não nasce aqui sem plantar plantar eu acho que não é mas aqui faz só experimentar qualquer coisa planta uns pés só para ver né é a gente tem que descobrir como é a bandeira dele nascer né uhum dele nascer mas eu acho que sim dá certo quem sabe agora se iniciar o sítio jatobal né aqui na região da família né é assim o sítio jatobal nossas amigas já batizaram olha só e vai ser um lugar muito bonito viu muito bonito vou criar a página do meio você já vai para rodenciar tirar já uhum para descampar a visão né é só para uma visão da outra é dessa daqui para descampar não tem aquela casinha dessa era muito bom para a gente guardar alguma ferramenta uma galinha ficar demais botar o arroz mas está na frente da casa viu é mas aí por outro lado aí muitas pessoas vão dizer assim meu Deus podia não tirar essa casa só que ela está bem na frente olha só ela está bem na frente aí a dona é por outro lado fica feita por causa que ela fique na frente né como a nossa a nossa abidã que ela já está projetada muitas pés de fruta por aqui então já vai ter que a casa vai ter que desocupar o lugar né para as plantas é vai ter mais espaço para a gente plantar algumas coisas ali na frente exatamente é isso aí a rede é pronto oh meu Deus do céu passando na parede embaixo fica aqui no chão está na rede quer a ajuda aí gente vai para as armas né dizer que aqui tem que trazer tem que trazer ele montado porque não tem energia se fosse desmontado seria mais fácil é menino olha aqui a dificuldade para mim aqui que não tem a energia eu quero de onde puxar essa cadeira eu quero de onde puxar essa cadeira eu quero de onde puxar essa cadeira uma lá bonita eu vou botar aqui eu não vou namorrer por causa da altura aqui fica certo só contar a altura fazê vai chamar a hora que vai falar mesmo vai ficar vai chamar a pessoa sei lá se eu não tivesse que achar o barro galhão eu dava com seu menino subir de novo pode derrubar, pode derrubar pode derrubar, pode derrubar aí vim, vai descansar aqui é um guarda roupa de casal chique, né? vai pra cá, né? isso, eu estou falando se o seu guarda roupa é chique, mulher vamos tirar a cortina vamos tirar a cortina vamos tirar aqui a cortina e só lá, 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 lá na porta aqui acho que vai dar tudo certo na porta aqui, tudo é padrão, né? eu já olhei daqui passa já disse que vai passar, né? tem que ter cuidado, sr. Francisco é? tem o máximo cuidado com as minhas coisas aí vocês vão passar a coisa direto pra cá, né? vai passar a fogada que aí entra os dois guarda roupa aí começou a apertar, viu, dona Cleodiane? o bote é até cheio de moda, cama, braças a Deus começou a apertar, viu? vai começar a ficar apertadinho esse espaço o lateral pro o oeste é, é vai pro baixo mesmo ou pro lateral? baixo? lateral mesmo baixo olha só vai dar certinho isso é é pesa, né? pesa é vamos fazer só o que é que é assim? o que? não precisa tirar tudo pra ir pra fora não é é é é é é é é ótimo pronto pode baixar é enorme aí é grande mulher, viu? é grande o senhor falou, riu? é é é vai 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 dizer que essa dificuldade toda é porque não tem energia, né? é pra chegar e montar aqui, né? é essa energia que tá muito mais fácil, né? porque montava aqui dentro mesmo é montava aqui dentro mesmo mas é assim mesmo é o bom é que já está dentro do quarto, né? tá entregue, né? é é é entregue tudo tranquilozinho isso é que é importante, né? agarrar na espécie aqui igual a minha espécie é não é não é é é é que é não aqui tá bom já 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 eles vão organizar e já ir tem que tirar só botar a cama aqui, de lado é a gente ficou ótimo, tem um vasinho que gosta da roupa tá feliz? Chegando minhas coisas Não tinha condição de comprar tudo isso Não tinha condição Quero desejar tudo de bom Para o pessoal que me ajuda Um bom dia a todos Exatamente Muitas amigas nossas assistiram o vídeo Obrigada a todos Essa gente que mandou esses moldes para mim É um casal anônimo Dos Estados Unidos Anônimo dos Estados Unidos que mandou para você Depois se você quiser o nome delas Para você saber bem do nome A gente vai falar para você Ela autorizou a gente falar o nome dela Para você pessoalmente E aí Olha quem está chegando Aqui Olha só A Fátima está suada Fátima Maravilha Chegou para nós Recado da Cleodiane Olha aí Fátima A Fátima está suada A Fátima agora está em uma luta De uma É capoeira Foi só um minho Eu fui assistir Você foi assistir Eu fui aprender Gente do colégio E Fátima Agora nossos amigos ficaram muito preocupados com você No último vídeo Desses móveis Com certeza Até a nossa amiga dos móveis Com certeza Ela ficou perguntando assim Mas meu Deus Mas o que é que a Fátima tem Que ficou Foi triste Diga Não Mas aconteceu alguma coisa As nossas amigas sabem O que foi que aconteceu Nem eu não sei É porque eu gosto De ficar triste É não Minhas amigas Olha Porque Espero que nossas amigas entendam A Fátima Ela só tem É 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 Aí a Fátima Queria uma A Samara Queria outra Aí ficaram As duas Aí a Fátima A Cristina A Samara Foi e pegou A que era da Fátima A Fátima A Samara Ficou alegre E a Cristina E a Fátima Ficou triste Triste por isso Não foi isso Não foi Porque as nossas amigas Ficaram preocupadas com você Porque você ficou muito triste Viu Mas aí Espero que a nossa amiga Entenda que é tudo criança Viu É tudo criança Viu É dizer que a felicidade É enorme É enorme a felicidade Viu São só 14 anos de idade Que eles tem aqui Viu É isso E o que você gostou Fátima Desse apresentar Vai tirar uma foto aqui Fátima Quer tirar uma foto Olha Quer tirar Viu Ela quer tirar uma foto A nossa amiga Dola Claudione Quer tirar uma foto O braço é doendo Tá doendo o braço Mas o que Você tava na capoeira Era Não Só vendo Aí o seu braço doeu Só de estar assistindo Foi Olha só Aqui Fátima Tá chegando mais Olha os presentes Olha só Hoje Hoje é pra todo mundo Dormir de cama Já hoje Viu Todo mundo dormindo de cama Viu Consistente se vão achar Assim um pouco mais quente Amachar estranho E amachar um pouco estranho Mas é a realidade Você entendeu Um pouco dura Elas são Mas com o tempo Aí vão ficando Não Com o tempo O seu corpo Vai se adaptando A cama Que faz muito bem Dormir de cama Viu Muito bem É passado Pelos Médicos Autopedistas Viu Dormir de cama Viu Certo Aí aqui Foi botada As redes Só tem um escape Vou comprar um Não é um jeito De comprar um escape Não Mas não precisa Que tenha as camas Às vezes chega A risita Chega uma pessoa Que bota uma rede A menina quer dormir Às vezes de rede Ou quer dormir de cama Por causa do calor Né Ou vocês dormem Com janela aberta Ou janela fechada Não Mas se dormir Com janela aberta Vocês podem Ou vocês tem medo Também não Porque tem Andrade A menina fez Mas a casa de Taylor Ela Com o tempo Vai esfriando Ela esfria também Porque ela não é forrada Certinho Pois tá É que tá bom demais E acompanha o vídeo Olha só meus amigos Os rapazes Acabaram de montar Já estão saindo Lá no final Já está o carro Já estão indo Embora Deixaram tudo montado E o que é que você disse Fátima Aí da sua Da sua agora O novo quarto Com o novo Novo móvel Aí você quer saber Como é que você vai montar Depois As câmeras Porque tem que deixar Uma Tem que deixar Uma Não sei O que eu quero Minha cama É ali Pela janela Tem que olhar Não Ah você quer botar O que Você quer botar Uma Assim E o outro Aqui né Pode ser Depois vocês botam Depois vocês mudam Aí Que ela leva Dá pra vocês Montar Vocês mesmos Mudar O jeitinho Que elas gostarem O jeitinho Que elas gostarem Aqui o quarto Ah você quer Você quer a sua cama Desse jeito Aqui é Perto da Perto da Depois eu ajeito É a Cristina Aqui a da janela Foi feito Pra O guarda roupa E pra cama Exatamente O guarda roupa Mostrar pra nossa amiga Aqui dos Estados Unidos Quero dizer Pra que eu gostei Muito Adorei os móveis As câmeras Um guarda roupa De solteiro Olha só Cristina não está Por aqui no momento Mas quando chegar Vai ficar muito feliz Assim que nem A nossa amiga Fátima Irmão lá pro quarto Da nossa amiga Dona Não, ainda não No outro quarto não Olha só Você pode se deitar Dona Cleudiane Pode se deitar Olha só É isso aí Dona Cleudiane Eita Que maravilha Que maravilha Um linda Guarda roupa E uma linda cama Viu Dizer muito obrigado A nossa amiga Anônima dos Estados Unidos Estou muito feliz Quero dizer a ela Rio por minhas coisas Estamos Nós estamos Estamos feliz Olha só Que guarda roupa Bonita Então aí Fátima Você guarda roupa Muito bonito Guarda roupa Da nossa amiga Cleudiane Olha só Arrumar as roupas Botar namaciante Botar coisa aqui dentro Para cheirar Exatamente Os pés desempestados Pois é A gente vai encerrar esse vídeo A nossa amiga Dona Cleudiane Se quiser falar alguma coisa Pode falar A nossa amiga Fátima Também com certeza Ela vai falar Que ela fala muito bem Mas no último vídeo Ela estava tão triste Que eu digo Meu Deus A Fátima Vai ficar triste Logo na hora do vídeo Eu quero mandar Para minha amiga Que eu vou colocar Hoje mesmo As fronhas As coxas Nas camas Eu quero ver É bem arrumado E bem bonito Exatamente E você Nossa amiga Fátima Você vai falar o que agora? Diga aí para nós Dizer muito obrigado Por essa mulher Mandar esses móveis Que lindo móveis E agradecer Agradecemos Agradecemos Imensamente Por as nossas amigas Terem nos ajudado Com esses Presentaços A nossa amiga Do A nossa amiga Do Estados Unidos Olha Dizer que Eu acabei de perguntar Também para o rapaz Se vocês me Dizeram uma nota É porque tem um troco Para prestar conta Mas no próximo vídeo A gente vai pegar A nota lá Que ele falou Que é para passar Lá na loja E a gente vai pegar Essa nota lá E prestar conta Com o restante do troco Tá bom? Certinho Certinho Tudo é gravado E tudo é registrado Nossas amigas Muito obrigado Por vocês Estarem aqui junto Com a gente Na Corrente do Bem Bom dia pessoal Rio Pessoal do Bem Que ajuda a gente Rio Tudo de bom para eles Rio Que Deus possa dar Muito mais para eles Estão me ajudando E é só isso E obrigado E breve mais vídeo Se inscreva no canal E vem estar com a gente Obrigado 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 Tchau 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 Tchau